Tem uma propaganda de cartão de crédito que eu vi que eu achei excelente É do rapaz que vai numa floricultura E na hora que ele vem pagar ele vem com uma coroa de flores Escritas Saudades Eternas E ele chega pra vendedora dizendo Ah, vim comprar essa coroa porque minha namorada tá chegando de viagem E ele tá ali com saudades Mas é uma coroa de flores de funeral E a moça olha pra ele com a cara meio assim Esse cara tá fazendo bobagem E na hora que ele vai pagar ele pega o dinheiro e ela fala assim Posso te falar uma coisa? E ali você tem certeza que ela vai dizer pra ele que ele tá fazendo uma grande bobagem E ela diz Por que você não paga com cartão de crédito que é muito melhor? A propaganda é muito divertida, é excelente O pessoal tem parabéns Mas do ponto de vista da relação cliente-fornecedor Esse fornecedor não tá prestando um bom serviço O rapaz tá comprando uma coroa de flores de funeral pra dar namorada Isso aí não vai dar certo A namorada vai ficar pé da vida com ele Provavelmente vai desfazer esse namoro A vendedora deveria ter alertado ele dessa situação É muito comum que provedores de solução Sejam esses provedores ali no caso da floricultura Ou o pedreiro Ou o departamento de RH que vai te prestar um treinamento O departamento de TI que vai te fazer um sistema Que esses setores simplesmente atendam aos pedidos dos seus clientes Sem se preocupar se isso vai ou não resolver o problema do cliente Percebe que essa floricultura pode no curto prazo tá fazendo um bom negócio Porque uma coroa de flores custa bastante caro Mais caro do que um buquê de rosas Mas talvez não seja o melhor negócio a longo prazo Porque esse rapaz vai chegar com essa coroa de flores pra namorada Que não vai gostar nada do assunto E provavelmente isso vai dar ruim Se ele levasse um buquê de rosas vermelhas Provavelmente a namorada ia ficar muito satisfeita E ele provavelmente iria comprar flores pra ela A todo o aniversário de namoro Dia dos namorados Casamento Dia das mães E teria uma vida longa com esse cliente Tem flores pra essa querida namorada Futura esposa e assim vai Do jeito que tá O namoro vai terminar E essa floricultura não venderá mais flores pra esse rapaz Se ele tiver muita sorte Ela vai levar na brincadeira Mas provavelmente ele não vai mais dar flores pra ela Como provedor a gente precisa se preocupar Não na relação de curto prazo de uma venda com o cliente A gente precisa se preocupar com uma solução De um cliente de longo prazo Alguém que possa confiar no seu trabalho Que vá sempre te procurar Pra que você dê a melhor solução pro problema dele E isso que a florista deveria ter feito com o rapaz Quando você estiver prestando serviço aos seus clientes Sejam eles externos da sua empresa Ou até outras áreas da sua empresa Procure entender a necessidade deles E auxilie-os a encontrar a melhor solução Se você quer ver mais conteúdos como esse Inscreva-se no meu canal no YouTube Clique no sininho pra saber em primeira mão Sobre novos conteúdos E não esqueça de curtir os vídeos que gostar Deixe comentários ou dúvidas Que eu respondo assim que possível Ah, e se souber de pessoas interessadas Ou achar mais gente que gostaria de saber sobre isso Compartilhe os vídeos nos canais que mais gostar Tchau 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 Tchau